Oi gente, no Papo de Oficina de hoje a gente tem um programa especial, uma convidada especial. A Adelita está com a gente para provar que as mulheres sabem tudo, entendem tudo de carro. Adelita, quem percorre distâncias menores deve ter mais cuidados com o carro? Em distâncias menores o veículo é considerado como uso severo e isso atrapalha muito o funcionamento do motor, porque não aquece o suficiente. Então nessas condições de uso severo você sempre tem que considerar que o óleo tem que ser trocado no intervalo de troca recomendado pela montadora ou até antes. Além disso, não existe um produto específico para 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros ou 15 mil quilômetros. Existe sim a recomendação da fabricante daquele motor. Antigamente a maior parte dos motores tinha desenhos e necessidades bem semelhantes. Por isso, o tempo de intervalo de troca de óleo deles era similar, não importando o modelo. Essa regra deixou de ser verdade com a diferenciação tecnológica entre os fabricantes e os modelos. O avanço da indústria de lubrificantes com aditivos e bases superiores também contribuiu para essa mudança. A Castrol, como os demais fabricantes de lubrificantes, não estipula limite para o uso do produto. O intervalo de troca é definido pelas montadoras após exaustivos testes e pode variar de acordo com o serviço, aplicação, projeto e condições do motor. Não se esqueça, as montadoras sempre recomendam a troca depois de um certo tempo ou de uma certa quilometragem. O que ocorrer primeiro? Os principais erros que os clientes cometem? Às vezes, numa parada no posto de gasolina, o frentista do posto tem aquela pergunta. Quer dar uma limpadinha no para-brisa? Quer que dá uma olhada na água e no óleo? Quando ele puxa a vareta e vê que está faltando um pouquinho do óleo, por exemplo, porque o carro estava em movimento e o óleo está pelo motor, eles acabam completando com óleo. Às vezes, nem sempre o mesmo óleo e colocando óleo demais. Por causa desse erro, acaba estourando algumas juntas do motores, como junta do cabeçote, junta da tampa de válvula. Então, esse é um erro. Então, é sempre importante conhecer mais do seu carro, conhecer um pouquinho mais do seu lubrificante e conhecendo um pouquinho mais, qual é a opinião de vocês que cuida melhor do carro? Os homens ou as mulheres? Olha, cuidado ao fazer essa pergunta para mim, hein? Eu sou uma pessoa muito exigente. Eu acho que a maioria das mulheres também são. Você acha que a maioria ou é só você? Não, eu acho que sim. As mulheres têm se atualizado bastante, buscado informações, mas ainda fica muito a dica checar o manual do proprietário, ter sempre o manual junto no veículo, manter no porta-luvas ou num local que você lembra onde fica. Porque é importante você conhecer o seu veículo, seguir sempre certinho a especificação do óleo que você vai usar, como também os demais fluidos. Fazer uma checagem, pode ser uma vez por semana. Hoje a gente teve a participação especial da Adelita junto com o nosso amigo Rodolfo, realmente explicando um pouquinho mais sobre o lubrificante, mostrando que as mulheres entendem sim muito de carro e que também sabem cuidar do seu carro. Então, a gente volta na próxima com mais papo de oficina. E Rodolfo, como é que você costuma aconselhar seus clientes? Porque, vou te contar, cara, quando eu comecei a dirigir e queria botar ela, eu dependia muito do mecânico para escolher o lubrificante certo do meu carro. Realmente eu não entendia muito e nem estava tão interessado.